O acidente aconteceu no quilômetro 333 da BR-265, logo após a carreta passar pela ponte do rio Capivari. A carreta seguia sentido São João del Rey, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou. O condutor teve apenas ferimentos leves, mas a pista teve que ser totalmente interditada nos dois sentidos. Isso porque a carga que era transportada pelo veículo é um produto químico altamente perigoso. As polícias, militares, rodoviária e do meio ambiente e corpo de bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Ele estava carregado com ácido florídrico, uma carga extremamente perigosa. E mesmo, em princípio, não havendo vazamento da carga, nós tivemos que preservar o local e decidimos parar o trânsito de Itumirim até Lavras, justamente para poder preservar as vidas e a situação de risco aqui no local. Devido ao grau de periculosidade da carga transportada, a Polícia Militar acionou o núcleo de emergência ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Agora a gente vai fazer um acompanhamento de todo o trabalho de estombamento do veículo, acidentado, tentando minimizar os impactos negativos que podem ser causados com o vazamento existente ou não desse produto. Técnicos de uma empresa especializada de São Paulo também estiveram no local para fazer uma avaliação sobre os perigos de vazamento da carga, o que poderia acarretar em uma explosão ou na contaminação do rio Capivari. É um produto de alto risco, ele é corrosivo e ele reage com outras substâncias como água, com outros metais. Então, assim, é altamente tóxico, tem grande risco para os seres humanos, mas em princípio não houve vazamento. E nós só vamos poder ter certeza se houve vazamento após o guindaste, elevar a carreta, né, e a gente vai conferir se houve alguma espécie de contaminação. A gente está fazendo todas as medidas preventivas para que o vazamento fique controlado dentro da área lá, porque a gente tem um curso de água próximo, tá, toda a rodovia está isolada, tá, então não vai ter pessoas aí, se tiver vazamento a gente vai tentar conter, tá, e minimizar os impactos que podem ser causados por isso. Com a interdição da pista, uma fila de caminhões e carretas se formou na saída de Lavras, aguardando a liberação da rodovia.